As novas medidas de contenção da pandemia estão a preocupar os agentes turísticos da região da aldeia histórica do Piódão. Em princípio vai afetar um bocadinho, mas temos que esperar para ver qual é a evolução que vamos ter. Com estas novas medidas, claro que alguns alojamentos e restaurantes que tenham algumas reservas são capazes de cancelar, sim. No setor da restauração já se nota uma diminuição nesta quadra festiva. Notas que há uma diminuição, não é? Porque há sempre algum receio das pessoas, as coisas agora parecem que avançam, depois recuam, pois com estas informações que vão chegando é claro que as pessoas sentem algum, sei lá, algum medo ou receio e assim. Na hotelaria da região do Piódão, para já não foram canceladas as reservas. Não notamos de facto o impacto imediato, as pessoas estão de facto a telefonar e a perguntar, a questionar de que forma é que poderão fazer os testes e tornar-se aptas a vir, mas não estão para já a cancelar. Idealmente o cliente terá o teste feito ou então terá o teste e terá que o fazer na presença da nossa recepcionista, de um profissional nosso. Nós temos aqui uma sala para o efeito, em que de facto nós basicamente atestamos que o cliente está a fazer o teste na hora e não o traz já feito de há muito tempo. Setor do turismo na região de uma das mais conhecidas aldeias de Portugal, com receio de quebras na afluência de turistas devido às novas regras de contingência da pandemia.